E olha só que bacana, o TikTok lançou uma iniciativa para ajudar os usuários a encontrar emprego. Pois é, quem quiser se candidatar a uma vaga, pode enviar um currículo em formato de vídeo. Vejam agora. Recentemente, o TikTok lançou um recurso de currículos, uma boa surpresa para muitos. Isso porque a plataforma famosa por vídeos rápidos e geralmente engraçados agora permite que as pessoas enviem currículos para grandes empresas, como a Target ou até mesmo a NBA. Batizado de TikTok Resumes, o programa piloto concluído no final de julho promete apresentar os candidatos às empresas. Em vez de usar o currículo tradicional, os candidatos são incentivados a mostrar de forma criativa e autêntica os conjuntos de habilidades e experiências que possuem. Ao que tudo indica, a iniciativa vai ser uma forte aliada na expansão do mercado de empregos. No momento, a novidade está restrita a vagas oferecidas por empresas nos Estados Unidos. E ainda não há previsão da chegada por aqui. E a picape mais futurista do mundo pode ser comprada no Brasil. Uma empresa já abriu uma lista de interessados que pode comprar, que podem comprar ou alugar. O Cybertruck, que deve ser lançado ainda este ano pela Tesla. Vejam agora. Quem mora no Brasil e tem a carteira bem recheada, já pode pensar em comprar a picape elétrica Cybertruck da Tesla. O veículo já está à venda em uma loja especializada em modelos de luxo, por cerca de R$ 950 mil, com o preço variando junto com a cotação do dólar. A mesma empresa também lançou um serviço de aluguel do carro, com um plano de 4 anos, por R$ 19.800 por mês, e com franquia de mil quilômetros mensais. O valor é alto e inclui serviços de documentação, seguro, manutenção preventiva, gestão de multas de trânsito e sinistros, além de assessoria para veículo reserva, telemetria e assistência 24 horas em todo o território nacional. Vale lembrar que a Cybertruck ainda nem foi lançada oficialmente. A Tesla afirma que os primeiros compradores vão começar a receber os veículos no fim deste ano, mas a escassez de matérias-primas, como os semicondutores, pode atrapalhar os planos da empresa. De qualquer modo, quem comprar a Cybertruck vai ter um modelo de ótimo desempenho em mãos. A picape é capaz de atingir 96 km por hora em apenas 3 segundos, e os motores elétricos com cerca de mil cavalos podem impulsionar o carro a uma velocidade máxima de 210 km por hora. Mesmo com tração integral, a autonomia deve ultrapassar os 800 km, e a capacidade de carga e reboque é de até 6.300 kg. O design é o principal destaque. O estilo incomum da carroceria oferece proteção para os ocupantes, com o uso de aço inoxidável laminado a frio e todos os vidros blindados. Certamente, um veículo não usual, que deve chamar muita atenção por onde passar. Legenda por Sônia Ruberti